Olá pessoal, nós estamos aqui na cidade velha de Jerusalém, Erez Zavá Tralavut Vash, a terra que emana o leite e o mel. Mas, por que terra que emana leite e mel? Na Agmará contam que certa vez, um dos amoraítas, os rabinos da Agmará, Estava andando e de repente ele viu leite vazando das mamas de uma ovelha. E ao mesmo tempo criou-se um rio de leite no chão, Caiu mel de figos, que já estavam maduros na figueira, Juntando-se no chão o leite e o mel. Nessa hora ele falou, isso é Erez Zavá Tralavut Vash, Essa é a terra que emana o leite e o mel. Mas, eu quero que vocês se aprofundem comigo. Por que leite e mel? Por que não Coca-Cola? Bom, Coca-Cola talvez não é criação israelense, Mas, podia ser a leite, a terra, Podia ser a terra das laranjas, Laranjas de Israel, A terra dos tomates, Saibam que Israel é o campeão da produção de tomates por hectare. Mundial. Então, por que é terra que emana leite e mel? Houve uma vez uma explicação que diz o seguinte, No mundo das leites judaicas, Tudo que sai das coisas proibidas, Das coisas impuras, Continuam sendo impuros. Por exemplo, É proibido tomar leite de porco, Já que o porco é um animal proibido, O leite dele também é proibido. Leite de égua. Uma égua é um animal impuro, Então, o leite dele também é proibido. Existe a princípio aqui duas exceções. O leite e o mel. Por que o leite? Se vocês estudarem biologia, Mas também assim o Talmud conta, Que o leite na verdade é o sangue, Que acabou sendo transformado através de um processo, Nas mamas da vaca, Se torna leite. Então nós temos aqui um exemplo, De algo que era proibido, É proibido se alimentar com sangue, É proibido consumir sangue, Mas esse sangue se transforma em algo que é permitido, Que é o leite. A mesma coisa é o mel. Nós estamos falando de mel, De frutas, Mas também estamos falando do mel das abelhas. Olha, a abelha é um animal proibido, Mas, O produto que ela faz, Que ela cria, O mel, É algo permitido. Então a terra que emana leite e mel. Porque na terra de Israel, Mesmo a coisa, A mesma parte mais material da vida, Ela tem um sentido espiritual. Nessa terra, Nessa terra, As pedras, Têm santidade. Nessa terra, As frutas, Têm santidade. Existem várias mitzvot, Existem vários preceitos, Que na verdade, Nos dizem, Que nós temos que tirar uma parte, Das frutas. Por quê? Porque nas próprias frutas, Têm santidade. Essa é a mensagem. É a terra que emana leite e mel. É a terra que tem santidade, Mesmo nas coisas materiais. É a terra onde as coisas, Mesmo nas coisas, Na verdade, Que aparentemente, São proibidas. As coisas físicas, Materiais, Que geralmente, Acabam atrapalhando, A tendência espiritual, A elevação espiritual. Aqui na terra de Israel, Elas fazem parte do grande ideal. Eretz, Savat, Halav, Udvash.